O presente ganhou da tia, tia Sônia. Ah, bolinhas! Bolinhas! Olha, que estourado mesmo. Oi, amores! Gente, vou mostrar pra vocês aqui os presentinhos que o Ricardo ganhou, né? Da tia Sônia e do tio Neto. E o Ricardo amou, né, gente? Duas coisas que ele ama, né? E eu vou mostrar pra vocês, né? Eu digo duas coisas que ele ama porque ele ama o Lucas Neto e ele ama Fusca, gente. Então, bora conferir. Então, gente, a tia Sônia deu pro Ricardo um kit do Lucas Neto, né? A mochila do Lucas Neto, de rodinha, pra ele ir pra escola. E o kit que vem junto com a mochila, né? Que é essa caixa cheia de chicletes, né, gente? Do Lucas Neto, com figurinhas adesivas pra colecionar. Aqui, né, nessa caixinha, vem bonequinho do Lucas Neto. Aqui, ó, tem a Pedra do Poder, né? Pedra do Poder, deixa eu abrir aqui. Nessa caixinha. E olha que linda, gente. A pedra. E o bonequinho do Lucas também, aqui. Daqui, as figurinhas do Lucas, né? Que o Ricardo abriu já aqui. Que vai colecionar, né? Vem com o boné, gente, do Lucas Neto. E a camiseta, que eu já vou tirar aqui da embalagem, né? Mostrar pra vocês, ela aberta. E o tio Neto, né? Deu aqui pro Ricardo. Uma camiseta também. Gente, com Fusca. Já abro também pra mostrar. Duas coisas que o Ricardo ama, né, gente? Lucas Neto e Fusca. Ele ama Fusca. E, né, ganhou do tio e da tia. Tia Sônia, tia e madrinha de batismo do Ricardo, né? Tia avó e madrinha de batismo do Ricardo. E agora eu vou mostrar aqui a camiseta. Então, aqui a camiseta do Fusca, né? Da Coca-Cola. Ganhou do tio Neto, né? O tio Neto também, gente. Ele é tio e avô do Ricardo, né? Como também a tia Sônia, tia e avó. E os dois são irmãos, né? Da minha mãe. E são também meus tios e padrinhos, né? Minha tia também foi madrinha de Crisma. Minha. E o meu tio foi meu padrinho de oitava série. Então, aqui os presentinhos. Ah, e a blusa do... Aqui a camiseta do Lucas também tem atrás, ó. Lucas Neto, eu fui. É isso aí. Gente, eu comprei esse caderno aqui de capa dura, né? Pro Ricardo. Pra... Ele até é ele mesmo que escolheu, que ele adora amarelo, né? Pra ele fazer o álbum, né? De figurinhas, que ele vai colar as figurinhas do chiclete do Lucas Neto aqui, né? E vai personalizar aqui esse caderno pra ser o álbum de figurinhas dele e do Lucas Neto. Então, vai começar a colar aqui algumas que ele já tem aqui, né? Que já abriu o chiclete. E depois eu mostro pra vocês, né? Mais pra frente como que ficou. E depois eu mostro pra vocês, né?